Eu saquei da casa de brincadeira, sabe que brincou com todo mundo no final, ele não assumiu compromisso nenhum, nós pedimos de que se ele fosse homem, e que eu acho que é, por isso que eu falei, veja bem, o senhor não concluiu, eu disse, se o senhor, que eu for homem, o senhor dá ou dá uma palavra aqui agora, de que, em vida mais forte, para ajudar a regulamentar, receber qualquer pessoa do povo, não é favor de você, senhor, é uma obrigação, sou empregado no povo, como um vereador, aí não, eu recebo um desdém, como se estivesse falando aqui, como se fosse um favor receber quem paga o salário dele, como quem paga o meu salário, como quem paga o salário do prefeito, não é favor, secretário, receber a comunidade, Agora, o que foi perguntado aqui, que vossa senhoria não respondeu, e eu disse que não cegaria vazio, ainda que o senhor dissesse, que não iria fazer, que não concordaria, ele ficaria muito mais satisfeito, do que dizer apenas e não somente, que ele se deveria, saber por quê? Para olhar para a sua cara, e o pessoal sair, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, não, se o senhor quer, se o senhor quer, brinhar com a gente, senhor não brinca, senhor diga assim, não, eu concordo, eu concordo, em trabalhar junto com vocês, porque todo mundo sabe em Deus, que quem mais nesse governo é o senhor, já precisa mais de Salvador, quem mais em tudo é o senhor, então, se o senhor quiser, eu chamando de senhor, respetuosamente, se o senhor quiser, os problemas que estão afligindo a essa população aqui, esse povo aqui, esse problema será não resolvido, só precisa que o senhor diga assim, vamos preparar a lei, é isso que eu queria ouvir, eu vou ajudar a alimentar essa lei, foi isso que eu pedi, que eu perguntei, e o senhor não disse que não faria nada disso, o senhor sabe, então, o que eu queria, se o senhor for falar, se o senhor quiser falar, para dizer, para responder a pergunta, que vai ou que não vai, é bom, se o senhor for falar, mas se for para me tentar rebater, o que eu falei, aí fica difícil, porque eu acho que a noite toda aqui, eu quero falar, embora o assessor tenha encerrado, eu queria aqui dizer, se vocês querem ajuda, eu estou pronto para receber vocês, e ajudar a encaminhar, foi isso que eu disse, eu não vi com evasiva nenhuma, eu disse que ia receber, para ajudar a encaminhar o problema, e isso eu faço, pronto, é isso que eu pedi, pronto, eu quero acaminhar, eu quero acaminhar, e depois o ex-agador não vai colocar a conta, eles são acostumado a fazer isso, muito cuidado, Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. E outra coisa, olha, e outra coisa, olha, nós vamos no dia 7 ou 8 procurar ele. Não sabemos se vamos nos encontrar, porque diz que é difícil encontrar na secretaria. Mas se nós nos encontrarmos, é difícil não encontrar na secretaria. Então, nós vamos procurá-lo, hein? Pessoal, pessoal, nós vamos procurar o secretário Isardo pra ver se ele agente o que ele disse aqui agora. Sem lugar de ir, nós vamos dizer que ele não vai se mexer em calça. Entendeu? Isardo, Isardo agora liberou. Ô, Cô, você espera eu sair pra dizer isso? Não, pera aí. Pera aí. Ô, Isardo, ajuda a gente pra lutar vocês. Ei, Isardo, ajuda a gente pra lutar vocês. A gente vai lutar. A gente vai lutar. Você vai lutar, você vai lutar. Vai, vai, vai. Chega até o prefeito, o primeiro aviso aí. Vamos lá.